Bom dia! Hoje, dia 25 de maio, vamos fazer a revisão de oficina de negócios do capítulo 1 e o capítulo 2. O nosso capítulo 1, ele fala sobre motivação. Então, iniciando o ano, nós falamos sobre motivação. E também chegamos ao começo e final, porque estamos chegando ao final do Ensino Fundamental 2. É o momento de encerrar o ciclo, que acompanha a infância e a adolescência e depois vocês vão iniciar o Ensino Fundamental. Vão sair do Ensino Fundamental e iniciar o primeiro ano do Ensino Médio. Então, encerrar ciclos é um processo muito valioso em nosso desenvolvimento. O que a gente vai rever? Tudo aquilo que a gente vivenciou. Vamos ver os nossos ênfilos, os nossos aceitos e também o que a gente anda planejando para o futuro. Nos próximos anos, a palavra profissão e carreira vão fazer parte bastante do cotidiano de vocês, de uma forma mais frequente. A frase, o que você quer ser ou o que você quer fazer quando crescer, aos poucos, vai perdendo o quando crescer. Porque esse futuro já não parece um futuro tão distante. E começa a ficar bem mais perto quando vocês começam a iniciar o primeiro ano do Ensino Médio. Depois de todos esses anos exercendo o autoconhecimento e conhecendo como funciona o empreendedorismo, você certamente vai estar mais preparado aos poucos para o futuro. Na jornada agora, nós vamos falar um pouco de carreira, de formação, de valores, de negócios e empregabilidade. Então, vamos rever os pontos de partida das nossas pequenas escolhas. Então, nós trabalhamos um texto de Lewis e Carol, O País das Maravilhas, Alice no País das Maravilhas. Então, esse texto foi trabalhado nas nossas aulas, que é um diálogo entre Alice e o Gato. Então, o diálogo entre Alice e o Gato, nessa obra de ficção, todo mundo já conhece essa obra de Alice no País das Maravilhas, tem uma importante lição para qualquer indivíduo que deseja alcançar os seus objetivos. Porque vocês precisam saber quais são esses objetivos, ou seja, você precisa saber aonde você quer chegar. Então, como disse o Gato, muitas vezes vai ser necessário caminhar bastante, sentiremos isso no nosso dia a dia, frequentemente. Então, a gente vai precisar se esforçar para poder conseguir manter e realizar os nossos objetivos. E vamos também ter que superar muitos obstáculos. Mas, o que será? Estamos muito animados para realizar outras coisas e para algumas coisas nos falta um ano, nos falta animação. Às vezes, a gente quer realizar algo e se sente bastante entusiasmado, animado. E, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa e a gente não sente essa animação toda. A gente fica desanimado. Então, precisamos relembrar que a motivação é o principal combustível para isso. Então, nós precisamos sempre manter a motivação viva dentro de nós. Então, vocês que estão chegando aí no final do nosso ciclo do Ensino Fundamental 2, é isso. Chegando aí no 9º ano do Ensino Fundamental 2, vocês vão trazer, com certeza, muitas dúvidas para o futuro, certo? Com certeza, vocês já se pararam pensando sobre como vai ser a sua vida adulta, certo? Ou imaginando uma profissão, é isso. Isso é uma coisa muito comum para a idade de vocês. Tudo isso significa que, porque no próximo ano, vocês vão estar cursando o Ensino Médio e se preparando para uma vida profissional e mais intensa, voltada para o mercado do trabalho. Vão ter muitas dúvidas, muitas incertezas, vão se questionar bastante. A maioria dos jovens, certo? Ficam muito inquietos e, às vezes, não compartilham com família, não compartilham com amigos, né? Com pessoas mais próximas e acabam guardando essas dúvidas para si próprios. E aí, tem uma sensação de inutilidade. Certo? Então, um dos aspectos importantes da escolha profissional é aquilo que a nossa profissão vai nos permitir realizar para o futuro, certo? Isso é uma questão bastante difícil, pois nós temos muitas expectativas e a gente tem que saber lidar com essas expectativas e com pessoas próximas e também com os nossos amigos, certo? Então, vamos relembrar o que significa o conceito de motivação, certo? A motivação é uma força que leva o indivíduo a mover ou a realizar uma determinada atividade. Ele vai em busca de seus sonhos, ele vai executar suas metas, ele vai alcançar os seus objetivos, certo? Essa motivação pode vir de fatores externos, né? Da sua própria pessoa ou de fatores externos, através de outras situações ou problemas do dia a dia. A motivação pode acontecer de duas formas. Intrínseca e extrínseca, certo? É como se fosse uma motivação interna e uma motivação externa. Então, vamos ver agora qual é a relação entre a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, certo? Vocês já sabem que é comum nós termos mais resultados, né? Um resultado positivo nas coisas que nós temos mais habilidades. E é comum a gente não ter um resultado tão positivo nas coisas que nós não temos tanta habilidade, certo? A resposta está em que? Na motivação. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente acha aquilo agradável, a gente se sente mais motivado para realizar aquilo, certo? A motivação é o próprio prazer de vivenciar aquilo que eu gosto. Quando somos impulsionados por fatores externos, tais como os nossos gostos, nossos interesses. Então, essa motivação chamamos de motivação intrínseca, certo? Por outro lado, quando a gente não tem a motivação por alguma coisa que a gente não gosta, ou não tem muita habilidade, então a gente precisa de fatores externos para que a gente se sinta motivado. Um exemplo são as disciplinas que vocês estudam. Um exemplo, se você gosta mais da disciplina de língua portuguesa, então você vai se sentir mais comum, né? Você vai se sentir mais à vontade, mais disposto, com mais afinidade na disciplina do português. Então, para você vai ser mais fácil estudar essa disciplina. Mas, se você tem dificuldade na disciplina de história, não consegue aprender, então você vai precisar de algo que lhe motive. Então, você vai precisar de algo para aquela sua motivação, porque é uma coisa que você não gosta, não tem habilidade, não se identifica. Então, você precisa de um fator externo. É por isso que é uma motivação extrínseca. Você precisa de algo para que aquilo lhe motive, certo? Quando você vai assistir alguma coisa do gênero que você gosta, você já se sente entusiasmado. Você já tem a motivação. Então, ela é intrínseca. Mas, se você precisa de fatores externos, precisa de algo para gostar daquilo, algo para lhe motivar. Então, essa é a motivação intrínseca, certo? Outro aspecto importante é a gente fazer uma avaliação da tarefa que a gente vai realizar, certo? Vão aparecer muitos desafios, sim. Mas, existe uma medida certa. Nem mais, nem menos. Isso porque a gente tem que avaliar as chances de sucesso, certo? Se o indivíduo se depara com uma situação, com uma tarefa, ele vai avaliar quais são as chances que ele tem daquilo dali dar certo e quais as chances de dar errado, certo? Às vezes, a tarefa pode ser bastante desafiadora e faz com que vocês percam o interesse de realizá-la. Para alcançar os objetivos, é necessário um planejamento em várias etapas, certo? Se vocês desejam passar de ano no final do ano de 2021, você precisa saber quais são as etapas que você tem que cumprir para que você consiga realizar esse seu objetivo no final do ano, né? Por partes, você vai ter as suas etapas. Então, se você cumprir as suas etapas, você tem uma chance aí de ter um resultado positivo. Então, a sua chance vai ser maior. Então, ao longo da vida, vocês vão se deparar com vários objetivos, certo? A energia que nos move costuma ser interessante. Por isso, novas necessidades e novos desejos surgem à medida que os outros vão se concretizando. Alguns fatores podem ajudar vocês a se motivar, acreditar no seu potencial, nunca desistir diante das dificuldades, aprender com os erros, pensar sempre positivo, se autoavaliar diariamente, procurar refletir sobre as suas decisões e suas atitudes, né? Isso. A autoavaliação, ela é fundamental para que você reveja algumas situações com tranquilidade, certo? E procurando sempre corrigir os seus erros, que é o mais importante, é não cometer os mesmos erros. Então, a gente falou um pouco sobre motivação, revisando o nosso capítulo 1 para avaliação. Se por um acaso você está com o livro atrasado, você vai resolver as questões do tempo da página 11, certo? Página 12 e página 13. Independente de que você estasse o livro, você tem que dar um jeito de fazer atividade. As atividades todas foram citadas, né? Foram, eu li todas essas questões para vocês resolverem no caderno. Se não possível, você pede ao colega ou colega para mandar a foto e você resolve no seu caderno. Então, você, sem o livro, não é justificativa para não fazer as atividades de classe e de casa. Agora, a gente vai revisar um pouco os valores que orientam a carreira, ou seja, os valores que vão orientar a carreira de vocês, certo? Então, valores que orientam a carreira estão no nosso capítulo 2. É isso. Vocês vão ver como funciona a motivação e compreender melhor aquilo que vocês buscam, ou seja, as escolhas de vocês. Antes de vocês escolherem o que vão fazer, vocês precisam pensar como vão fazer, certo? Então, a escola, o convívio com a família e com os amigos é o que vai, aos poucos, formando a identidade de vocês, à medida que vocês vão adquirindo os seus valores. Então, vocês começam com a escola, com a família e com os amigos, certo? A escolha profissional é sempre uma tarefa muito difícil para qualquer indivíduo. Decidir algo que você pode realizar para toda a sua vida é sempre uma grande responsabilidade. Por isso, antes mesmo de conhecer as opções, é fundamental que você conheça bem a si mesmo. O autoconhecimento e uma avaliação cuidadosa das suas habilidades e dificuldades são fundamentais para você tomar a decisão da sua profissão. O ingresso e o crescimento no mercado do trabalho requer muito mais do que competências técnicas. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ter uma ética, certo? Por essa razão, conhecer a si mesmo. Os valores são fundamentais para a existência da nossa sociedade e inicia na nossa família que tem um papel fundamental para transmitir os valores visto que nos durante os primeiros anos de vida o indivíduo busca sempre a repetir o mais velho. Os mais velhos, né? Geralmente, as crianças elas vão se adaptando ao comportamento do mais velho. O que ela fala as crianças copiam, né? Ficam repetindo as ações também os gestos, né? Isso tudo. Então, a escola também é um lugar para se aprender os valores. O contato direto com várias pessoas funciona para uma parte de desenvolvimento dos valores de vocês, jovens. Entre tantos os valores nós temos gratidão, honestidade, tolerância, solidariedade, prudência, justiça, lealdade e solidariedade. Certo? Então, o conceito de carreira ele sempre vem mudando no decorrer dos anos. Por quê? Porque quando pensamos em carreira a gente pensa somente em experiência profissional. que venham fazer parte de toda essa sequência da carreira. Certo? E dizemos que isso está mudando por quê? Porque é um processo que vai ingressar no mercado de trabalho. E esse processo do mercado de trabalho está cada vez mais amplo, certo? E mais progressivo. até chegar aí na aposentadoria que é o ramo final, essa é a etapa final do mercado de trabalho. Certo? Então, também é comum enxergar que o profissional que trabalhou em uma ou em poucas empresas ele não tem aí uma boa bagagem no profissional. E isso já mudou bastante. Certo? Hoje a gente já é possível que uma pessoa só desenvolva várias carreiras. Certo? Então, antes de pensarmos na escolha da carreira, nós precisamos pensar nos valores e nos orientar. Certo? Então, nós temos que ter aí a ética e a moral. Certo? Nossa convivência sociedade implica no conjunto de regras. Esse conjunto de costumes e normas que a gente vive na sociedade é denominado de moral. E a ética diz a respeito da reflexão sobre esse sentido dos aspectos numa situação. Então, ao longo da nossa vida deparamos com situações em que as dimensões é aceitável, ficam bastante erradas. Certo? Então, nós temos aí também o dilema ético. Certo? Quando a gente sabe que uma pessoa da sua confiança cometeu algo e errado. Por exemplo, você trabalha numa determinada empresa, você sabe que o seu colega de trabalho cometeu algo muito errado, muito injusto. Aí, o que é que você faz? Você vai trair a confiança da empresa como empregado ou você vai trair a confiança do seu colega ou do seu amigo. Então, isso daí é chamado de dilema ético. Certo? Afinal, vai ser uma decisão bastante difícil de ser tomada. E valores? O que os valores estão relacionados à ética e à moral? Eles são um conjunto de critérios que utilizamos para avaliar as situações, seja de uma forma boa, ou seja, de uma forma ruim. Tanto a ética quanto a moral se relacionam em valores, uma vez que as nossas concepções de certo e de errado são sempre orientadas pela moral. Alguns valores humanos são fundamentais para ter relações salvadas. tolerância. As pessoas têm que ser tolerantes porque estão convivendo ali com vários tipos de pessoas diferentes. Lealdade, isso para que as pessoas possam se confiar umas nas outras. Honestidade, solidariedade e justiça. Então, esses fatores podem ajudar em um bom desenvolvimento. Existe esse conjunto que faz com que a nossa consciência com a nossa consciência podemos tomar decisões com escolhas profissionais. Certo? Escolher uma carreira está muito além do que avaliar nossas habilidades e competências. Nós temos que avaliar e compreender que a nossa profissão é um compromisso que firmamos não só conosco mas também com toda a nossa sociedade. Então, isso aí foi uma pequena revisão do nosso capítulo 1 e capítulo 2 se você ainda não fez a sua avaliação. Então, se você fez e está com alguma dificuldade nas questões servem para avaliar corrigir ou complementar alguma resposta. Certo? De preferência as respostas podem ser respostas pessoais. E se você não fez também a atividade do livro como eu já falei você no livro responde quem tem o livro responde no livro quem não tem tem que responder no caderno. Certo? Temos aí a atividade da página na vinte a atividade da página vinte e um e a atividade da página vinte e dois. Certo? Então, nós temos alguns exemplos de como cultivar boa conduta profissional e também que pode ser utilizada na vida escolar. Trabalhar em valores humanos e nós mesmos aprimorar nosso comportamento manter sempre o espírito colaborativo buscar sempre conhecimento sobre as profissões lembrar que independente da carreira que escolher tão importante a sua formação é você ter uma postura ética certo? E atitudes que vocês possam ser atingir com moral ao longo da sua vida profissional certo? Então, no decorrer das aulas nós vimos que a maneira mais profunda da área do mercado de trabalho que é uma área bastante ampla e foi o que a gente falou sobre conhecendo cursos de nível técnico e conhecendo cursos de nível superior então, espero que vocês tenham tirado alguma dúvida acompanhada ou feita as atividades quem faltou possa ter feito aí as atividades feitas espero que tenha ajudado e se você ainda tem alguma dúvida mande a sua dúvida pelo aplicativo mas não deixe de fazer as suas avaliações certo? que é para entregar até hoje a nossa terça-feira dia 25 de abril de 2021 espero que vocês tenham uma excelente semana uma ótima terça-feira e boa aula para todos até a nossa próxima aula de oficina do Negócio Tchau